E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que eu tô recebendo aos montes, né? Muita gente... Rezéu, me diga logo, mas vai ter Xiaomi barato nesse tal desse Amazon Prime Day? Diga logo, eu vou poder comprar, por exemplo, meu Redmi Note 8 barato? Ou será que vai ter Redmi Note 9S barato? E Pocophone vai entrar na promoção também? Calma lá que antes de responder isso pra vocês, eu vou explicar o que é o Amazon Prime Day E o que você vai ter que fazer pra poder participar e aproveitar, obviamente, todas as promoções que vai rolar Ô gente, que conversa é essa que eu vou ter que fazer um negócio pra participar desse negócio, desse Amazon Prime Day aí? E não é só chegar lá no site, no dia lá e comprar não, é? Não, não é bem assim que a banda toca Eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar, tá? O Amazon Prime Day, pra quem não sabe, é um evento anual que a Amazon faz Onde ela reúne milhares e milhares de produtos dentro de diversas categorias Com preço realmente muito, mas muito agressivo E o evento vai acontecer agora dia 13 e dia 14 de outubro de 2020, né? Então tem que ficar ligado, tem que ficar esperto Além de você ter que saber a data, né? Os dois dias, dia 13 e dia 14 Você tem que ser um assinante Prime Aí você já olhou pra mim e disse Agora eu me arrombei todinho, Geseu Como é essa história aí, mano? Que negócio de Prime? Eu vou ter que pagar quanto por isso? Olha só, gente Pra você ser um assinante Prime, você paga R$ 9,90 por mês Pra você ter acesso a uma infinidade de serviços e produtos Que eu vou explicar já já pra vocês Mas tem uma coisa bem legal que você pode fazer Olha só, se liga, saca só no pulo do gato Você vai fazer o seguinte Você vai clicar nesse primeiro link O primeiro link aqui na descrição Onde você vai poder testar o serviço O ser assinante Prime Durante 30 dias grátis 0800 Sem pagar R$ 1,00 sequer Você vai passar 30 dias testando, né? Sendo ali um assinante Prime Vai poder aproveitar sim Essas ofertas do dia 13 e do dia 14 Vai poder ter acesso ao Prime Video Assistir séries, filmes, desenhos E mais uma infinidade de coisas que você tem Sabe o Prime Video? Ele é tipo Netflix Não é igual Olha só Eu vou ser sincero com vocês aqui Eu tenho os dois, tá? Eu sou assinante Prime desde que lançou, cara Desde que lançou Eu uso Prime Video Pra assistir alguns filmes e algumas séries Mas eu também uso a Netflix Eu não vou dizer que o Prime Video é melhor do que a Netflix Eles, na verdade, nenhum é melhor do que o outro A Netflix tem mais conteúdo, beleza? Mas tem coisa no Prime Video que não tem na Netflix Então, na minha opinião, eles se complementam Então eu recomendo muito que você faça esse teste de 30 dias grátis Lógico, clicando no primeiro link da descrição Que aí você também me ajuda Não paga nada por isso O primeiro mês é 0800 A partir do segundo mês Se gostar, beleza? Você paga R$ 9,90 Ou você pode fazer a assinatura anual também E vai economizar Vai sair ainda mais barato Só que claro que vocês querem saber sobre isso aqui Eu tô ligado Eu tô ligado em vocês Ei, Reza, não enrole não Mas não enrole não Diga, diga se vai ter Xiaomi barato Porque eu já vou preparando o meu cartão de crédito aqui Eita! Pessoal, eu vou ser sincero com vocês Eu não espero que tenha Xiaomi em promoção no Amazon Prime Day Até porque o foco dessa promoção São produtos vendidos pela própria Amazon A maioria dos Xiaomi que tem lá dentro São vendidos por importadores, né? Pra galera que compra lá fora E vende dentro da Amazon Não é a própria Amazon que vende Lógico, a Amazon dá toda a estrutura Dá toda a garantia pra você que vai comprar É tanto que eu sempre recomendo Quer comprar um Xiaomi? Compra na Amazon Porque se der qualquer problema Você tem a estrutura gigantesca da Amazon Pra socorrer você, digamos assim Se por algum acaso der algum problema Outra coisa Pra quem pensa Ah, Reza, é uma Amazon não sei o que Eu acho que é de outro país Isso aí não é nem do Brasil Gente, a Amazon já atua oficialmente no Brasil Há muito tempo, tá? Os produtos saem do Brasil Do estoque do Brasil Então fica tranquilo quanto a isso Mas eu preciso ser sincero com vocês Eu acredito que não vai ter Xiaomi barato Nesse Amazon Prime Day Aí você deve dizer Então eu vou esperar a Black Friday Vou esperar a Black Friday Porque com certeza vai ter Olha, outro problema Porque o que vai influenciar mais No preço de Xiaomi É o dólar, gente É tanto que você já percebeu O dólar sobe Xiaomi sobe O dólar cai Xiaomi cai Então eles andam meio que junto ali Tá entendendo? Não é essas promoções Dificilmente a Black Friday Tem preços agressivos em Xiaomi Não muda quase nada O dólar sim O dólar caiu muito O preço de Xiaomi cai E é difícil prever Não dá pra gente dizer O dólar no final do ano Vai cair Não dá pra saber Ou então vai subir Tá uma loucura, né, gente? Tá isso aqui, ó A cada dia que passa Tá pior Cai um pouquinho Mas sobe duas vezes Tá uma loucura Então eu preciso ser sincero com vocês E falar isso Eu acho que não vai ter Xiaomi Muito barato, não Com diferença de preço Recomendo muito Que você vire um assinante Prime Testa por 30 dias Sem gastar nada Se você gostar do serviço Dos, né, no plural Porque são vários e vários serviços Tem o Prime Video Tem o Prime Music Tem o Prime Game Pra quem curte a Twitch Essas coisas Tem frete grátis Produtos enviados, ó Por exemplo Isso aqui tudo frete grátis, gente Tudo frete grátis Porque eu sou membro Prime Eu tenho acesso a frete grátis Independente do valor Se o produto for enviado pela Amazon E custar R$1 Eu tenho frete grátis E você, obviamente Você pode ter também o frete grátis Inclusive, né Aproveitar esse vídeo aqui Pra mostrar alguns produtos Que eu comprei lá Que eu não só compro negócio De tecnologia não, tá, gente Eu comprei de tudo Eu comprei de tudo Até escova de dentro Tá, pra chegar aí Um bocado de coisa De produto de higiene bucal Que eu comprei Mas eu compro de tudo lá Nessa caixa aqui Por exemplo Olha só Já temos o que aqui A minha máquina de solda Pois é Olha só Veio completona Da marca Wunder Espero muito que sirva Pro que eu tô precisando Eu tô precisando montar A estrutura da iluminação Aqui do estúdio De fita de LED Umas coisas Botar uns fios ali passando E aí eu quero fazer as emendas Da fita de LED Bonitinha Bem direitinha Então, meu amigo Tem que ser feito assim Na base da Máquina de solda E claro que isso serve muito Pra mim Que mexe com eletrônico Nessas coisas É sempre bom ter Uma maquininha de solda Dessa Nessa outra caixa aqui Tá pra chegar mais um bocado Tá gente Eu sempre tô comprando na Amazon Vocês que me acompanham Lá no Instagram Vocês sabem Eu sempre posto Chegou tal coisa da Amazon Chegou isso da Amazon Chegou aquilo É muita coisa Eu compro muito Aí você deve tá pensando Eu tava pensando Em comprar meu celular Na Amazon Homem Faça o seguinte Tá precisando de uma calculadora Faça o teste Nunca comprou na Amazon Faça o teste Comprou calculadora na Amazon Comprou um caderno Comprou qualquer coisa que seja Faz o teste Clica no link Vira um assinante Prime 30 dias grátis Nesse primeiro link aí Você me ajuda Você se ajuda Você vai aproveitar Todos os benefícios De ser um membro Prime Vai aproveitar o 13 E o 14 Dia 13 Agora é dia 14 Vai ser bom demais pra você Vai ser bom Se não gostar Se não gostar Que eu acho muito difícil Todo mundo que eu recomendei Virar a Amazon Prime Ninguém conseguiu sair Que ele disse É por que eu vou sair É o dinheiro de um cachorro quente Mano É o dinheiro de um cachorro quente Por mês Pra ter tudo isso Não vou sair Não vou Nessa outra caixa aqui Tem aqui os organizadores de fio Porque quando eu for montar os PC ali Eu vou precisar dessas paradinhas aqui Pra enrolar no fio Vários fios na verdade Deixar organizadinho Bonitinho E olha só Comprei também Essas fitazinhas aqui Pra organizar os fios Dependendo do fio Não precisa usar nesse aqui Que é grandão Grossão Eu uso esse aqui Que é mais sutil E todos os pretinhos aqui Que eu quero deixar a bancada Show de bola O cara olha assim E não vê os fios Quero deixar os fios bem organizadinho também E tem muitas outras coisas pra chegar Eu comprei uns filtros de linha Os filtros de linha gigantesco Cara gigantesco Parece que são 15 conexões E todas elas tem interruptor Tava com preço muito bom Frete grátis Eu digo Tá vacilando Eu vou botar dois Vou botar um ali E vou botar outro Do outro lado Pra ter tomado até Mano é chegada a lenha Rapaz O negócio é assim Comigo é assim Escreveu não leu o pau com o meu Gente É isso O vídeo foi esse Era só pra mostrar essas coisinhas Falar também sobre esse evento da Amazon Você que tá pensando em comprar alguma coisa Já fica esperto Já vira um membro Prime Virou um membro Prime Show de bola Dia 13, dia 14 Fica de olho Vai aparecer um íconezinho lá Todo produto que tiver dentro da promoção Vai ter um selo lá Prime Day Então fica esperto Não perde tempo Já fica de olho naquele produto Porque quem sabe Você não economiza bastante aí Beleza? Então é isso Valeu Muito obrigado pela audiência de vocês Vocês são realmente incríveis E é isso Vou ficando por aqui Um forte abraço E tchau!